E fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um rally, mano, do Forza Horizon 3. A gente acordou cedinho aqui, eu e o meu parceiro Leandrão. Então já para tudo que você tá fazendo, mano, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto, mano, e vambora. Manos, olha só, eu tô aqui com a Bowler HXRS, linda e maravilhosa 2012, e o nosso parceiro Leandrão tá com o que, Leandrão? E aí, Maicon, beleza galera? Salve, salve, eu tô com uma Lamborghini Urus 2014, galera, é monstrona também, hein? A bicha tá andando muito também? Ah, a bicha anda braba, é braba. Galera, como vocês pediram, nós vamos fazer esse rally em primeira pessoa, eu acho que vai ter muito desastre, vai ter muita coisa legal. E vamos ver o que é que vai dar, né, Leandrão? Vai ser doideira, mano, você é louco. Lembrando que vai ser três corridas melhor de três, né, vai ser uma melhor de três, e vamos ver aí se o Leandrão consegue ganhar essa, né, Leandrão? Partiu, eu tô com um touro aqui, filho, só na frente pra você ver. Como diz o mutante, o bagulho tá uma bomba, tiozão. Tá uma bomba. Galera, então faça suas apostas e vambora pro racha. Vambora, rapaziada, e um cara entrou, foi de Mustang aqui, pra acabar o concorso. Ele é louco, né? É pouco louco, né? É pouco louco. Ele é muito louco. Na hora que ele cair pra dentro do mato ali, tadinho, eu vou ter dó dele. Tração zona traseira daquele modelo. Vambora, mano. Como vocês pediram, primeira pessoa, então partiu, né, mano? Partiu aqui, primeira pessoa invocada. E o Mustangueira tá aí. Mustangueira é do gringo, viu, galera? Como eu falei pra vocês, não tem como de criar a sessão. Não tem como criar a sessão, aí a gente tá entrando nos servidores gringos. Mas, nossa, mano. Ô, véi, como é que tá a primeira pessoa aí, Leandrão? Mas, é estranho demais da conta. Nossa, mano. O painel do carro, que é bonito, o seu avô. Ô, véi, é muito sinistro, véi. Nossa, sacode pra todo lado, hein? Eu, depois que entrou pro meio do mato aqui, filho, o Mustangueira não pegou mais, não. Você já passou ele também? Ah, já. Nossa, mano. Que doideira, véi. Dá uma adrenalina, mano, na gente. Olha, mano, esse voo. Nossa, você não vê onde é que vai cair, caralho. Essa pita mesmo. Chega a dar ânsia, tá ligado? Ele tá indo pro lado certo, então. Galera, já passa lá no canal do Leandrão também. Fala que veio pelo Microsoft. Link dele vai ser o primeiro aqui na descrição. Demorou? E vamos que vamos com tudo. Jogador de Forza doido a nós mesmo. Eita. O negócio tá bruto aí. Tá, mano. O bicho tá bom aqui, hein, velho. Eu falei de ser que o bicho tá envenenado. Ó, passando a linha de trem, hein? Já pensou se o trem passa ali na hora? Ixi, mano. Dá um B.O., hein? Porque não tem pão de passar. Ô, mano. Nossa, diabo. Eu vou pegar esse trem aí. Ó o Hulk. Eita, mano. Vou capotar. Ai. Que viagem, velho. Só gravou alto, hein? Eu dei um de lado ali. Mano, dá muita agonia. Dá muita agonia você não ver onde é que você vai cair, velho. É foda. Nossa. É horrível. Eu até que tô indo bem. Eu não sou tão bom assim, primeira pessoa, não. Eu... Nossa. Ô, mano. Ó o outro voo. Ó o outro voo. Ah, não. Achei que era um. Mais um voo. Eita, mano. Você tá... Aí eu tô vendo um bichão... Uma lamba na minha traseira aqui. Daqui é modelo. Nossa. Aí voei tão torto. Voou torto. Ela pulou de lado. Eu não rodei, não. Eu bati na lateralzinha ali. Nossa, mano. Dá ânsia demais, velho. É muito divertido. Essas corridas é bom demais, velho. Bora, vambora. Puta. Ó. Tamo na retinha. Retinha final. Cadê você? Você tá meio de lado, hein? Tô na cola aqui, velho. Ganhei a primeira, galera. Muito boa. Gostei da pista também, mano. O Mustang, tadinho. Ficou triste. Até saiu. Até saiu. Galera, então vambora pra próxima corrida, hein, manos. Lembrando que é melhor de três. Partiu. É, galera. Então vamos aqui pra segunda corrida desse melhor de três. Ó, o cara veio de RX-7, você viu, né? É um mais louco que o outro. É um mais louco que o outro. Vamos ver. O outro pelo menos pegou um carro meio emprestado, né? É. Vai dar um peguinha. Vai dar um peguinha. Galera, essa daqui vai ser em primeira pessoa. Espero muito que vocês gostem. Não vai zoar muito o barraco aqui. O RX-7 já ficou pra trás, tuzão. O RX-7 já ficou bagunçado. E o cara tá sumindo aí na frente, ó. Eita. Ô, mano. Que viagem, velho. Hã? Nossa. Eu esqueci que a pista tá molhada. Escorrega mesmo. Escorrega sem dó. Vambora, mano. Que viagem, mano. Quero ver a hora que a gente vai entrar pro meio do mato. Meu cara bateu junto comigo. Rodou, rodou. Rodou, beleza. Rodou, vambora. Quase que eu perdi o ponto de controle. Nossa. Olha, mano. Que lugar lindo, velho. Você tá doido. Essa tá bonita. Nossa. O tempo molhado aqui ainda. Ficou mais bonita ainda. Ficou, velho. Ficou isso daqui. Bora, não. Ele quebrou aí. Quebrou. Só tá nós dois na corrida agora. Agora mesmo. Aí os caras. Aí quase que eu bati no pau. Galera. Jesus toma conta, mano. Vem. Nossa. Primeira pessoa, galera. É muito da hora. Só que, nossa. A dificuldade fica... Extrema. Eu que disse. Mas eu também não sou muito acostumado. Primeira pessoa. Ah, eu é muito difícil, mano. Joguei em primeiro. Olha, mano. Que voo é esse? Vai ter um voo aí, mano. Você vai ter um voo aí. Cuidado pra você não pegar uma árvore. Ah, meu Deus. E quase que eu dei de frente com a máquina ali. Acho que se eu bato, quebrava. Quebrava. Nossa, mano. Que doideira, velho. Que bom que... Véi. Nossa. É uma adrenalina fora do normal, mano. Parece que nós tá aqui... E água. E água do vidro. Nossa. Dá uma ânsia, mano. Você tá doido. Olha. A galera que... Ai. Bati. Bati de parar agora. A galera queria um off-road louca. E tá aí, ó. Nossa senhora. Mano, que viagem, velho. Muito bom. Galera, se vocês querem mais, mano. Deixa nos comentários, hein. Que é meio... Eu vou começar a jogar, mano. Eu vou começar a jogar essa fonte pra fazer as curvonas bonitas ali, de lado, assim. Fica coisa mais chique. Eu até tento. Eu até tento. Eu achei que a URUS era mais forte, essa porra, essa porcaria aqui. Não tá dando raio. Não tá dando raio. Não sei se era pra ela tá aqui, né? Mas... Mas ela até que roda bem, cara. Olha aí. Tá indo de boa. Eu tô te vendo já no radar. Ela tá chegando aí. Eu tô... Nossa senhora. Eu vou rodar. Ai. É uns pulos de lado... Ai. Olha onde eu bati. Nossa. Você fez? É uns pulos de lado. Você não entende pra onde é que você vai, tá ligado? Nossa. Parou lá em cima da árvore, velho. Que da hora, mano. Em primeira pessoa, no asfalto é tranquilo, mano. Agora, aqui, velho. Isso que eles são carros altos. Eles são os carros altos, hein. Levei, hein. Mas parece que vocês, pô. Nossa. Eu tive um partido. Isso é que eles são carros altos. Imagina se fosse carro baixo. Você no mato vai batendo ali na frente. Você vai pra tudo quanto é lado ali, mano. Vamos dar mais uma voltinha? Vamos dar mais uma voltinha? Só pra ver como é que tá, mano. Agora eu vou em terceira pessoa pra galera ver, mais ou menos, como é que tá o... O carro, né. Como é que o carro tá. Não, mas tá bacana demais. É um sujão de terra com barro aqui. Nossa. Nossa. A gente tem que fazer muito isso aí, mano. Muito rápido. Tem, velho. Nossa, tá muito bacana. Eu gostei demais também, velho. Isso é gostoso demais. Galera, deixa nos comentários aí, vocês que conhecem os carros aqui no Forza. Deixa nos comentários aí outros carros pra gente fazer uns rali. Se vocês querem que a gente faz rali com o carro de drift. Ô, mano. Fazer rali com o carro de drift, Leandro. Como é que você acha que vai ficar isso aqui? Nossa, não vai dar boa, não. Vou dar uma tocada aqui. Toca aí. Ô, mano. Esse carro seu tá bonito demais também, velho. Ele só não é eficiente, mas ele é bonito. O meu, o meu, o meu é como chupando manga aqui nesse lugar. Ó. Ele vai muito, o meu vai muito de lado, Praga. Ele é ralisão mesmo, né? É. Aqueles ralis de alta velocidade, né? De deserto e tal. Ele é desse modelo. Será que... Vamos dar um pulo na água, deixa eu ver. Ih, filha, eu tô na água, tá? Pagulho, velho. Ih, tá caindo lá, velho. Você também? Você também? É, foi você também. Forza não é fundo, não. Não é fundo, não. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Não se esqueça de se inscrever no canal do Leandrão, aí. De se inscrever no meu canal também. Se você tiver gostado, deixa nos comentários, beleza? Que a gente vai tá fazendo outros ralis bem mais doidos, aí. Que nó, mano. Esse aqui foi escuro. Nossa, correu alguns no deserto da hora também, que tem aí, né? As corredoras no deserto de show também. Tem, tem também. Nossa, mano. A pintura do meu carro ficou bonita. Qual pintura você acha que ficou mais bonita, mano? A minha ou do... A do... A minha ou a do Leandro? Deixa aí nos comentários também, que eu quero ver, hein? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri